No Mais Amigos, ao meu lado, a pré-candidata, a vereadora em Itaitinga, Fabiola. Fabiola, como tem sido a recepção do povo em Itaitinga com o seu nome como pré-candidata? Boa noite a todos, né? E hoje é uma satisfação, um prazer muito grande fazer parte do grupo do Asilon, fazer parte do grupo do Marquinhos e o povo. Na campanha passada, nós estávamos numa pandemia e hoje é só alegria, hoje a Itaitinga está avançando e é isso que o povo quer. A Itaitinga avançando sempre. O que o povo de Itaitinga pode esperar de você sendo eleita? Olha, eu pra Itaitinga, eu quero, junto com o Marquinhos, a gente tem que estar junto, unido, pra sempre pensar no avanço da Itaitinga, unido sempre. Eu junto com o Marquinhos e com os outros vereadores também, que nós somos um grupo, né? E é todo mundo unido, todo mundo junto e é isso. E é o trabalho, avante, vamos pra cima. E a perspectiva desse momento, como é que está seu coração pra tudo isso? Ah, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque o povo veio, tá todo mundo aqui, tá todo mundo gritando e nós vamos gritar aos quatro cantos dessa Itaitinga, o número...